Olá, boa tarde. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff recebe jovens que participam da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O evento que tem como tema, vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. E quem traz mais informações sobre esse encontro é o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Palácio do Planalto. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos. A conferência começou no sábado em Lusiânia, cidade de Goiás, que fica aqui perto de Brasília. Participam desta quarta edição cerca de 700 estudantes e 250 professores de 18 mil escolas públicas do país. Muitos deles já estão aqui no Palácio do Planalto aguardando o início da cerimônia. Eles discutem na conferência formas de transformar as unidades de ensino em espaços sustentáveis. Este evento é promovido pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Daniele. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco você acompanha ao vivo a transmissão desse encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e os jovens que participam da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.